Esse toque que nós vamos aprender agora, que é o grave com a ponta dos dedos, costuma ser um pouquinho difícil nesse início do nosso aprendizado, né? Porque, diferente do pandeiro de couro, o pandeiro de nylon tem a sua pele mais esticada. Então, a pele de nylon não vibra tanto como a pele de couro. Então, aqui você precisa colocar um pouco mais de firmeza nessa sua ponta do dedo. E sem falar também que esse grave, com essa ponta aqui, você abre um cardápio de possibilidades dentro do seu pandeiro, inclusive de grooves pra você praticar em outras levadas. Porque você tira meio que uma sobrecarga do seu dedão, né? Porque até então era só o seu dedão do polegar que tava fazendo todos os seus graves. E com essa subdivisão jogando pra ponta do seu dedo, Você consegue colocar muito mais notas. E cansar menos. Bora aprender. Esse toque, ele é bem parecido com a nossa ponta, como se fôssemos tocar na platinela. Só que, ao invés de nós tocarmos em cima do aro, A gente vai tá direcionando esse toque pra pele. Como se fosse o grave, né? Que a gente tira embaixo, só que um pouquinho mais em cima. Eu gosto de tirar com a ponta dos dedos. Dessa forma aqui, ó. Você também pode tirar como se fosse um tapa. Como se você estivesse fazendo um open. Na sua conga ou então no seu tambor. Dessa forma aqui, ó. Ou então com a ponta do seu dedo. Vale ressaltar que se você tiver com a sua unha um pouquinho grande, Pode dar uma interferência aqui na sua pele de nylon, tá? Então, olha bem. Vê se vai fazer muita diferença. Se for fazer, corta ela um pouco. Não precisa tirar tudo, tá? É só uma dica. Pra você ter um som mais limpo, tá? Ou de tapa. Então, agora que você já sabe como tirar o grave com a ponta do seu dedo. A gente vai fazer uma variação de graves na parte B da nossa levada. Dedo, ponta, punho, tapa, grave, 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 grave. Então, a parte A fica. Dedo, ponta, punho, tapa, grave, 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 grave. Beleza? Vamos ver na prática? Dedo, ponta, punho, tapa, grave, 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 grave. Vamos de novo? Dedo, ponta, punho, tapa, grave, 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 grave. Depois que você coloca mais andamento dentro dessa sua levada, você vai sentir muito mais facilidade quando você joga esse outro grave, né? pra sua ponta do que quando você faz tudo com o grave do seu polegar. Isso aqui tira um pouco dessa sobrecarga que fica, né? E com isso você ganha muito mais agilidade dentro do seu toque. Outra dica também que você pode fazer é você fazer um compasso completo só de levada e no outro compasso você fazer tudo de grave. Dessa forma aqui, ó. Dedo, ponta, punho, tapa, dedo, ponta, punho, ponta. Dedo, ponta, punho, tapa, grave, 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 grave. Dedo, ponta, punho, tapa, dedo, ponta, punho, ponta. Dedo, ponta, punho, ponta. E colocando um compasso todo só de grave, fica dessa forma aqui, ó. Dedo, ponta, punho, tapa Dedo, ponta, punho, ponta Grave, 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 grave É difícil falar isso E se você quiser colocar um compasso todo só de grave Fica dessa forma aqui, ó Dedo, ponta, punho, tapa Dedo, ponta, punho, ponta Grave, 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 grave Sempre intercalando Porque quando a gente coloca mais andamento um pouquinho Você vai sentir como é que fica com mais groove essa sua levada Dessa forma aqui, ó Um, dois, três, quatro Vamos novamente? Um, dois Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Vamos novamente pra gente fixar bem a nossa levada Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tchau.